Se vocês forem para Juqueí, vocês podem dar um pulinho aqui na Barra do Una. Bom, galera, e agora a gente está saindo aqui, de onde a gente estava hospedado, né, do Airbnb, e a gente está indo para a casa de uns amigos nossos passar esse último dia. Lembrando aqueles amigos que moram aqui em Juqueí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para a gente conseguir chegar aí na nossa meta dos 20 mil inscritos no canal, beleza? Vem com a gente, a gente está colocando as coisas no carro e vamos embora. Oi, Jack. Oi, neném. Gaia. Gente, olha que legal. Essa padaria é feita à mão, e olha só, a gente pegou um pão artesanal de parmesão com pimenta. Tudo fresquinho, esse daqui é brioche, né, moça? Isso. Agora a gente comprou um pão para ir para a casa da Julinha e do Pedrinho, nossos amigos. Hoje o dia acordou melhor, ó, eu estou aqui de shorts. Vamos nessa. Nossa amiga trabalhadora, Julinha Pedroni, empresária aqui, trabalha direto da praia. Se hospedando o que? O canal é rei aqui. Escritório é literalmente. Escritório é na praia. A gente vai dar um rolezinho de bike, galera. Olha, Lizinha aprendeu. Bom, agora a gente pegou a bicicleta aqui com os nossos amigos e vamos dar um rolê. Não sei se vocês sabem, mas dá para chegar aqui de Juqueí até Barra do Una de bicicleta. E tem um mirante lá, muito legal. A gente vai tentar chegar nesse mirante para gravar para vocês. É um mirante muito famoso aqui. Olha, gente, essa parte aqui é a mais difícil, mas vai subir uma madeira toda. Ó, se até o áudio está difícil para subir, imagina nós. Mas, gente, para quem não tiver bike também, vai achar para alugar? Dá para ir a pé também. A gente está indo a pé, né? É. Estamos só carregando a bike. Cruzando essa rua aqui no final, a gente veio aqui, ó, margeando Juqueí no final, na ponta direita. Sobe essa rua. No final dessa rua já é a Barra do Una. E olha o Bizu, gente. A gente está chegando no mirante do Barra do Una, que fica entre Juqueí e Barra do Una. A gente vai filmar para vocês. E olha, a hora lá da praia está lá na frente. A praia vai contornando. Será que é aqui? Paramos aqui. A gente acredita que aqui seja um mirante. A gente não tem certeza. Porque não tem uma placa, né? Mas é uma vista bem bonita, ó, nessa curva aqui. Olha, galera, que lindo. Ali é a praia de Barra do Una. Barra do Una. Esse é o rio que corta e a gente veio de Juqueí, que é logo aqui, ó, descendo essa estrada, mais ou menos um quilômetro. Vocês não vão ver um ponto específico de mirante. Vocês vão ver um canto aqui da estrada. E aí tem essa abertura aqui na mata, onde dá pra ver legal lá embaixo. Olha. Mas na descida, todo santo ajuda. Vamos que vamos. Agora a gente veio aqui na Barra do Una, que fica bem próxima, né, a Juqueí, pra vocês conhecerem. E aqui na Barra do Una, não tem uma rua que margeia a praia. Então não tem como parar o carro logo pertinho da praia, gente. Essas casas aqui, provavelmente, todas elas já dão de fundo pra praia do Barra do Una. Então ali, ó, provavelmente já tem umas entradinhas que a gente cai na praia. Estacione. Tem estacionamento aqui. E segue as mesmas recomendações que a gente fez em Juqueí, né. Não pode trazer pet nessa praia, nem acampar. E o que a gente tem percebido? Aqui tem muitas casas de veraneio. Muita residência. Praticamente aqui não tem restaurante. Só mais ali atrás tinha um ou dois restaurantes. Uma padaria, mas bem pouca coisa. E, ó, você vê que é uma praia bem mais exclusiva. Bem mais vazia, ó. Só quem tem casa aqui, frequenta. Ó, dêem uma olhada, vê o que vocês acham. Bem vazia aqui, ó. Já são as casas que dão de fundo. Muita vegetação. E é uma praia mais deserta. Ó, Alessandro ali, curtindo, vindo. Tem até um pessoal fazendo fogueira ali. Essa galera tá parecendo o Chaves em Acapulco, hein. Me lembrou. E o mar parece ser de tombo. Pelo que a gente tá vendo aqui, ó. Porque é um descidão até o mar. Ó, Leandro é mais um pouquinho aí pro pessoal ver. Ó. Ali já começa... Ela começa a descer ali, ó. Tem uma descida ali onde ela tá. Ó. Então, realmente, é um mar de tombo. Vocês veem que as ondas quebram bem aqui na frente. Tá bom, Leandro. Precisa ir até o... E essa foi a praia Barra do Una. Se vocês forem pra Juqueí, vocês podem dar um pulinho aqui na Barra do Una. Ou até, se vocês forem vir e ficar direto aqui, vocês podem alugar uma casa aqui. Alguma coisa do tipo. Outras praias aqui de São Sebastião também tem mais estrutura de restaurante, de bares, de outras coisas, tá. Mas aqui é uma praia um pouco mais tranquila pra quem quer relaxar, tomar um sol, ficar num lugar mais exclusivo. Aqui é um lugar perfeito. Só de molhar os pezinhos na água salgada, dá uma renovada, né? E é bem exclusivo aqui a praia, é bem legal. Olha só o que é gostoso. Mas é aquilo, né? Mais deserto. Bastante vegetação. Umas casinhas. E é isso. Bora. E aqui na praia do Barra do Una falaram que tem um restaurante que se chama Gisele. Ele é o restaurante mais legal do Barra do Una, o mais famoso. O Miagi me ensinou aqui, ó. É o grupo que voa na praia. Vai tirando. Oiôôô. Oiôô. Ó galera, o Badawe, que é o restaurante mais famoso de Juqueí, tem também o Badalat, que é uma sorveteria, tem o Badaburger ali. Claro que a gente foi provar a comida desse restaurante e é incrível, mas a gente mostra tudo isso no vídeo anterior do canal, o que fazer em Juqueí, então eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição desse vídeo, corre lá que a gente mostra também opções mais baratas de restaurante na cidade de Juqueí. Quem quiser fazer a aulinha pra aprender a surfar, olha aqui, o Pedrinho tá à disposição. É isso aí. Ó, aula de surf, prancha. É verdade. Pode chamar. Já vamos deixar o arroba aqui aparecendo aqui embaixo, aí ó. Casal Masterchef aqui, ó. Caraca, além de surfar, ainda cozinha, qual que é o nome disso? Baião de dois vegetarianos. Exatamente, Baião de dois vegetariano. Conta a história da Thainha, como que aconteceu isso aí, vamos lá. Foi um pouco desesperado, mas foi um presente muito carinhoso. Você tava indo no mercado comprar esse alface aqui, ó. Tava no mercado do ano, comprei um alface e de repente a dona Wanda e a dona Maura me pararam, que são caissaras daqui de muito tempo, e aí elas nos presentearam com uma Thainha fresquinha na pescada, na madrugada, e a Thainha já está limpa, prontinha. Caramba. Vocês vão quebrar o vegetarianismo de vocês. Quanto tempo vocês vão comer peixe? Podem de sete anos. Eu comi outro dia, né? Ficou bonito, hein? Caraca. Agora vai. Ó, ficou pronto a famosa Thainha. A Thainha com risoto aqui, ó, que a Julinha fez, ó, que sensação, ó. Olha isso. Se isso aqui fosse vendido aqui em Juqueiro, valeria no mínimo uns 300 reais esse prato. E você, Alessandra, já tá acabando o seu prato aí? Você nem olhou pra câmera, não consegue nem dar um tchau aqui. A comida tava tão boa que a gente até esqueceu de fazer um fechamento pro vídeo. Mas, aqui vai o nosso agradecimento a você que ficou até aqui. Espero que você tenha curtido muito esse vídeo, se inspirado e se motivado a viajar pelo nosso litoral de São Paulo, que é tão incrível. Um agradecimento especial ao Pedro e à Julinha pela hospedagem e pela amizade. Nos vemos semana que vem com mais aventuras, mais vídeos e mais dicas de viagem. E você, já errou hoje? Valeu, galera, e até semana que vem. Olha a habilidade dessa garota na pegada de drone. Você já ouviu falar de pegada de drone? Agora vocês vão ver. É assim que nós posa o drone. É assim? Sentir a pegada firme? Tchau! Tchau!